Ao contrário de algumas pessoas, eu não tenho problema nenhum em olhar algumas atitudes que alguns ídolos meus têm e falar, meu Deus, que cagada que foi isso. E não julga minha cara aqui de sono e meu cabelo, porque eu acabei de acordar, tá? Teve nem ontem, eu quase morri, tô com dor de cabeça até agora, meu maxilar continua doendo um pouco, mas a gente precisa falar disso, vamos lá. O Silvio Santos já tem um grande histórico de falar alguns absurdos, só que dessa vez parece que a comoção com a internet foi um pouco maior. Você não sabe o que aconteceu durante a apresentação do Teleton, que é uma programação toda especial que o SBT faz, fica 24 horas no ar e só fica fazendo um rodízio de apresentadores pra captar dinheiro pra ajudar crianças com deficiência pela ACD. A Cláudia Leite, que foi uma das várias artistas que foi lá, pediu pra dar um abraço no Silvio Santos e o Silvio Santos disse que não ia dar um abraço nela porque ele ficava excitado. Você já deve ter visto isso, mas vamos supor, ah, tava dormindo, não sei o que aconteceu no mundo. Quem é Silvio Santos? Eu vou deixar aqui pra você assistir rapidinho, tá? Se você quer... não, peraí, não... Ah, não, Silvio, não. Não, esse negócio de ficar... de eu ficar dando abraço me excita e eu não gosto de ficar excitado. No sentido feliz da palavra, né? De alegria. De alegria, euforia, excitação. Não, não é euforia, não. É excitação mesmo. Então... Agora eu acho que meu marido tem uma razão... Tem. Pra ficar chateado. É claro. Só tem uma maneira de você... Porque as pessoas, às vezes, não usam sinceridade, mas vê você como você era, tá bom, a gente vê, aplaude como artista, admira como mulher, mas da maneira como você tá se apresentando, dá vontade de sair da poltrona, tomar uns chopes, tomar umas cervejas e depois... Pode botar uma calçadinha, viu, gente? E depois procurar um conforto. É o seguinte... E agora que você já assistiu isso aqui, eu queria pedir pra você não esquecer de baixar a tela aqui rapidinho, se inscrever no canal, clicar no botão do gostei, porque isso ajuda aqui na divulgação e na distribuição do vídeo e do canal nesse mundo chamado YouTube, tá bom? Que eu quero viver disso aqui, aí se você não clica é difícil pra mim viver disso aqui, tá? E se você tiver um tempinho também, dá uma passada lá no meu Instagram, arroba no Instagabriel, que agora eu tô postando com bastante frequência, nos últimos dois dias eu não postei porque, né, é nem, já falei. Agora vamos voltar pro assunto do vídeo. Pra quem não sabe, eu tenho o Silvio Santos como um ídolo, assim, pela história de vida dele, o que ele conseguiu fazer. Só que, ao mesmo tempo, ele é só mais um ídolo meu que faz cagadas, que eu poderia dizer que às vezes é babaca, às vezes quase sempre. Pra quem é fã como eu, é decepcionante ver isso. Eu fico olhando e eu fico com um pouco de nojo da situação, eu fico pensando, pra quê? Qual é o sentido disso? Eu entendo que ele tá fazendo uma piada, que ele faz isso com todo mundo, só que é difícil de defender. Na verdade, não tem nem como defender. A Claudia Leite colocou no Instagram dela, inclusive, que ela ficou constrangida. Se você viu o vídeo, você consegue ver que ela fala em alguns momentos, que na verdade ela já tá pensando até ir embora, e nem, ela nem queria mais cantar. Isso porque o Silvio Santos chegou num ponto da idade dele que ele tá cagando pra tudo. E quando eu digo cagando pra tudo, eu não quero dizer assim, ah, ele não tá nem aí pra nada, então ele vai falar qualquer coisa, um monte de absurdo, não. Eu acho que ele tá cagando pra tudo a ponto de ele ser ele mesmo. Ele é aquilo ali. Obviamente que se eu fosse meu vô ou a minha avó, por exemplo, falando uns absurdos, eu não ia ficar exigindo pra que ela tivesse uma mente super aberta, pra que ela aceitasse tudo, pra que ela entendesse que tem certas coisas que não dá mais pra falar. Que na época dela aquilo poderia parecer normal, mas não é. E eu levo um pouco disso pro Silvio Santos também, só que ele é uma figura pública, sabe? Então se você tá aí diminuindo, ou ainda, ah, para, foi só uma piada. Assim, ele já falou muitas dessas coisas durante muito tempo. Só que tem umas coisas também que acontecem junto com isso que eu não consigo entender, como por exemplo, a galera que tá fazendo um boicote ao Teleton por causa daquilo que ele falou. Você tem noção que a galera tá querendo fazer um boicote pra não ajudar crianças com deficiência? Porque o Silvio Santos falou um monte de merda. Porque os argumentos são tipo, não, não, vocês estão aí mantendo esse sistema. Gente, o dinheiro do Teleton não vai pro Silvio Santos, o dinheiro do Teleton não vai pro SBT, tá? Não vai. A mesma coisa aquela galera que queria boicotar o Criança Esperança, como se aquele dinheiro fosse todo pra Globo. O dinheiro não vai pra Globo. Queria contar essa novidade pra você, você pode criar a teoria da conspiração que você quiser. Esse dinheiro não vai pra SBT ou não vai pra Globo. Quando você tá boicotando esse tipo de programa, você tá só prejudicando quem é beneficiado. Que no caso é as crianças com deficiência, nesse caso do Teleton. Mais nada. O Silvio Santos pode ser o babaca que for, pode falar a merda que falar. Só que assim, esse movimento de vamos boicotar o Teleton não tá atingindo o Silvio Santos. Tem uns boicotes que, desculpa, mas eu realmente não consigo entender. Não dá pra entender. Vocês querem boicotar... A galera quer boicotar o Teleton pra quê? Pra que o Teleton saia do SBT e vá fazer isso numa outra TV? Qual TV? Obviamente o Silvio Santos, ele já passou do tempo dele. Ele já tá muito mais do que deveria tá. Ele já tá falando muito mais do que ele deveria falar. Mas definitivamente, boicotar o Teleton não é o caminho. Quer boicotar o SBT? Não fica compartilhando as pegadinhas que eles fazem, que são umas pegadinhas meio idiota. Sabe? Quer boicotar? Não assiste. Eu gostaria de verdade que todos os meus ídolos fossem pessoas que eu pudesse admirar profissionalmente falando e pessoalmente falando. Mas não é assim, porque o mundo não é assim. As pessoas, elas não são assim. As pessoas, elas fazem coisas erradas, elas pensam coisas erradas. O mundo é assim, tá? Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. E como eu já falei várias vezes aqui, eu não gosto de ficar naquele negócio de inchamento virtual, sabe? Eu olho pra aquilo ali, eu sei que ele tá fazendo uma cagada. O que acontece é que diminui um pouquinho a minha admiração por ele. E deu. Nem assisto mais os programas dele como eu assistia antes, justamente por essas coisas que acontecem. Mas é isso. É só decepcionante. Mas as crianças deficientes não tem nada a ver com isso aí do Silvio Santos. Pelo amor de Deus. Eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse. Aqui você se inscreve nesse canal. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.